Música Os trabalhos dentro da campanha Maia Amarela estavam previstos para terminar na noite de ontem Mas o período da tarde ainda foi tempo de levar a conscientização para os motoristas de Pons e Lacerda Pois esteve acontecendo de frente a Praça Miguel Gajardone uma blitz educativa Contando com a presença da equipe da Polícia Judiciária Civil e a Guarda Mirim Assim como também os parceiros da 27ª Seretran de Pons e Lacerda Que também abraçaram a campanha Maio Amarelo É mais uma blitz educativa, né? Guarda Mirim, PRF, Polícia Militar, Polícia Civil Todas as polícias imbuídas em fazer como o término do mês de maio Que é o mês de conscientização, que é o Maio Amarelo Possa fluir no encerramento que tem hoje à noite Com chave de ouro Porque todos estavam imbuídos nessa campanha Trabalhando arduamente para que realmente o nosso trânsito flua Sem acidentes E é isso aí, a gente tem que agradecer a nossa população A nossa Guarda Mirim, que sempre está trabalhando nessas campanhas E agradecer de um modo geral à imprensa Porque ela tem divulgado todo o trabalho, não só da 27ª Seretran Mas também de toda a equipe da nossa 27ª Seretran Tem divulgado o trabalho de todas as polícias aqui envolvidas nessa campanha Então nós esperamos que o mês de maio, que é o mês de maio Amarelo Não seja só maio, continua sendo junho, julho, agosto e assim sucessivamente Porque o trânsito mata e nós não queremos isso Queremos que nossa cidade seja uma cidade livre de acidentes A Guarda Mirim, durante todo o mês de maio, esteve realizando um trabalho eficiente dentro da campanha Trazendo a conscientização aos condutores aqui do município José Dias, que é instrutor do projeto Aqui em Pôs de Lacerda Nos fala da satisfação de poder estar trabalhando com a Guarda Mirim A educação no trânsito Todo ano nós, da Guarda Mirim, trazemos eles aqui para fazer essa blitz educativa e orientativa Para os condutores de Pontes de Lacerda No entanto, saliento ainda, não adianta uma blitz dessa Uma campanha bonita igual essa Se os próprios condutores não terem a consciência e a educação no trânsito Espera que esse conhecimento seja levado mais adiante? Sim, e principalmente aos jovens aí, que daqui a uns tempos serão eles os condutores Então eles já devem ter adquirido essa consciência Agora, se vai colocar em prática, convém a eles A nossa esperança é que eles usem e coloquem em prática E transmitam também a sementinha para que ela progrida E que todos os condutores tenham a educação e a consciência no trânsito